Onde via a lua brilhar, a cor que eu quero do céu morar Teu coração teclatou, todo mundo virou Lá no céu cantarei, novos hinos a Jesus fiel Cordeiro Todo pranto o fim dará, toda angústia cessará Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Novos hinos a Jesus fiel Cordeiro Novos hinos a Jesus fiel Cordeiro Todo pranto o fim dará, toda angústia cessará Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Glória a Deus que por amor me fez herdeiro